No capítulo de hoje falaremos a respeito da correta utilização do ingrediente super importante dentro do mundo da coctelaria Gelo, solta a viñeta e vamos com o vídeo Bemvenidos meus amigos e amigas aqui a Coctel Channel, muito prazer Eu sou Puma Ricardo, foi em salida e no capítulo de hoje teremos uma dica super importante Pra você que está tentando elaborar cocteis na sua casa como um profissional E também pra todos meus colegas bartender que aqui me acompanham E a dica de hoje é a respeito da correta utilização de gelo na coctelaria Esse vídeo é em parceria com a Insider Store, da qual já falaremos mais adiante Então, bora conferir essa dica Meus amigos, quando a gente fala sobre gelo é um item super importante O gelo vai ser direto responsável por deixar seu coctel na medida correta de diluição, de temperatura De... até aromas, vai interferir até o aroma e no sabor Então, quando a gente pensa em gelo, a gente precisa tomar cuidado em algumas dicas Muitas vezes quando eu faço um coctel aqui ou em outras plataformas digitais Nas quais utilizo gelo e praticamente em todo vídeo utilizo gelo Das coisas que sempre me perguntam a espuma Por que você não pega o gelo, que você já chacoalhou, fez o shake, bateu dentro da coctelera Dentro do copo E por que eu não utilizo isso? Porque sempre acabo utilizando um outro gelo para servir Será sobre isso esse vídeo, tá? Então, vamos aqui com uma receita simples Porque, embora a receita é legal E vocês poderiam fazer na sua casa sem problema A ideia é que vocês compreendam que o gelo tem sua função, tá? Começaremos aqui nossa receita com 20ml de suco de limão tai chi E também vamos utilizar 15ml de xarope de gengivre Esse xarope de gengivre já tem receita aqui no canal, tá? E utilizaremos também dois lances de bitter aromático em raízes Seguido disso, vamos utilizar whisky Dessa vez vamos utilizar aqui 50ml em nossa receita Bom, perfeito Então já temos suco, xarope, bitter e whisky, logicamente Então, aqui vem a parte importante Nós já construímos praticamente um coctel Faremos uma releitura de um fizz Então, aqui que vem a parte importante Nós, ao utilizar gelo E vamos já aqui colocar As nossas pedinhas de gelo dentro da cocteleira Quando nós vamos elaborar essa parte super importante Que é o shake do nosso preparo Nós vamos incorporar em nossa receita Logicamente, vamos misturar os ingredientes Vamos baixar a temperatura E vamos incorporar uma parte de água É aquela diluição que acontece enquanto estou batendo o coctel Então, vamos lá Lembre-se sempre de sonrindo E shake de 12 segundos, tá? Prontinho Shake feito Uma vez que nós fazemos o shake Olha o que acontece e prestem atenção aqui Na hora do fogo Embora eu tenha já batido o meu coctel E mostrado para vocês Por uma questão normal, tá pessoal? Normal A gente vai aqui Ter As peras de gelo Que eram assim Toda bonita, tá? Toda grandona Bonita Maciça Nós conseguimos Depois do shake Muitos Mini pedaços Quebrados Tá? E o que eu não recomendo Quando vocês fazem um coctel É que vocês utilicem Esse mesmo gelo Virar em cima do copo No caso de um De um fizz Virar dentro do copo E completar Porque esse gelo É ruim Na hora que você vai beber A sua bebida alcoólica Se eu fosse beber isso aqui Diretamente Eu vou pegar Na minha boca Muitos cristalzinhos de gelo E isso Não é legal Dentro do coctel E aqui meus amigos e amigas Compartilho com vocês A dica de ouro Desse vídeo Que são as camisetas Tecnológicas Da Insight Store Pessoal Que são camisetas Anti-odor Não precisa passar Respirável Não desbota São leves E sustentáveis Então Quero que vocês aproveitem O cupom Puma12 Que está aparecendo aqui Em toda a loja Em toda a variedade De produtos Que vocês encontraram no site www.insiderstore.com.br Se você quer um presente Para você Para seu namorado Para seu familiar Para todos os seus amigos Você Pode conferir Em todos os produtos Que estão disponíveis Na loja Aproveita Continuando então Com a dica de preparo Meus amigos e amigas É importante que vocês Tomem atenção Na hora de fazer Seu coquetel Então só vou te mostrar Aqui o que aconteceria Se a gente já Pegasse nosso copo Virasse o líquido Gelo todo quebrado Pedaço maior Pedaço menor De gelo Vocês tem que evitar Ao máximo Esse tipo De preparos Porque o gelo Já cumpriu Sua função Ele já aportou Água Dentro do nosso preparo Ele já está Completamente quebrado E também Você vai acabar Como vocês Vão acabar Utilizando pedras menores Maiores quebradinhas Vai acabar Inclusive Afectando Na capacidade Do coquetel Tá Qual que é a minha dica E vamos voltar aqui A um outro copo Para finalizar Aqui no seu preparo Evita fazer isso E na hora Em que seu coquetel Está pronto É a recomendação De ouro Pessoal E vocês tem que Seguir essas dicas Outro dia Eu fui num evento Que o pessoal Não fazia isso E o coquetel Sério que estava Difícil de beber Tá Então nesse ponto A gente utiliza Um coador de bar Uma peneira fina E faz A nossa famosa Coagem dupla Isso Se antes Já colocar Aqui Peneira de gelo Em nosso Copo longo Tá Agora sim Peneira de bar Peneira fina Coador de bar E aqui já podemos Servir no sobreparo Tá Aí a gente vai conseguir A medida correta Dá uma olhada também Como O próprio coquetel Fica muito mais límpido Muito mais transparente Na hora Que eu evito De colocar Pedacinhos quebrados De gelo Em nosso preparo Aí você vai falar Mas Puma Estou vendo Que acabou diluindo Um pouco assim Porque eu estava Explicando pra vocês Estou explicando O que vocês Não deveriam fazer Então aqui temos Um coquetel Muito bem construído Como vocês podem ver Aqui não tem Nenhum pedacinho De gelo Boiando por aí Interferindo Na hora de degustar Tá Na hora de você Levar seu coquetel Pra boca O próprio lábio Vai acabar Meio que encostando No gelo E evitando Que ele passe Tá Então Sem gelo pequeno Sem gelo quebrado Dentro do seu coquetel E agora sim Pegamos nosso mix Carbonatado aqui Que nesse caso É um refrigerante De ginger ale E completamos Outra dica Sempre pertinho Do gelo Prontinho Aí de mais ou menos Uns 40 ml Tá Com a colher de bar Incorporamos Ambos ingredientes Um Dois Perfeito E agora sim Já podemos Finalizar nosso preparo Pegando aqui Uma rodela de limão Tai Chi Que vai lá pro fundo E pra deixar bonitinho Vou pegar Mais uma E colocamos um pouquinho Mais Aqui em cima Dessa maneira A gente consegue Um coquetel Elegante Que enquanto Estou bebendo Vai estar Já Na diluição Correta E por ter Pedras Maiores Na sua Composição Vai evitar Que seu Coquetel Fique aguado Depois do Segundo Ou terceiro Gole Tá Lembrem-se Meus amigos E amigas Depois do shake Depois de você Botar energia Aí Sonri E pra câmera E pra câmera Que é importante Não se esqueçam De utilizar Coador de bar E peneira fina Puma Eu só tenho Uma peneira fina Em casa Daquelas de plástico E não é bonita Como essa Gente Não estamos falando Aqui de equipamento Barato ou caro Estamos falando Sobre a funcionalidade Do equipamento Então peneira fina Sempre Tá Aí se você escolhe Colocar um canudo Ou não Aí já é Com vocês Eu prefiro Onde que utilizo Canudo Puma Você ouvi também Aqui no canal Cocktail que tem Gelo picado Por cima Sim Gelo picado Utiliza canudo Tá Gelo picado Normalmente Utilizaria canudo Sendo assim Vocês podem tomar Esse coctel Com canudo Tá Ou não Eu te recomendo Sem canudo Essa é a dica Mas a dica Mais importante De todas Que eu posso Passar pra vocês Que vocês aproveitem Aí meu cupom Puma Doce E vem aí Toda a variedade De produtos Que estão Disponíveis Lá na loja Da Insider Store Aproveita Coja E o Insider Store Muito obrigado Pela confiança Por acreditar No que bonos Falamos aqui Sobre o mundo Da coctelaria Meus amigos E amigas Espero que vocês Tenham gostado De essa dica Não se esqueça Beba menos Beba melhor E intercale sempre Um copo de água Entre um coctel E outro Nos vemos em breve Em um próximo capítulo Aqui no Cocktail Channel Um beijo E um abraço Pra todos vocês Saúde E um abraço E um abraço E um abraço